Bem, mesmo aberto ao público desde 2010, o Jardim Botânico de Londrina ainda não está completo. Em alguns pontos, como a estufa, vândalos se aproveitam da obra parada para depredar o local. Mas, segundo o governo estadual, em um prazo máximo de um ano, o parque será totalmente concluído. A TV Tarobá já tinha mostrado os vidros da estufa, ainda inacabada, quebrados. Até então, não se sabia se por ação do vento ou calor ou se era vandalismo. Segundo a coordenadoria da região metropolitana de Londrina, apesar da segurança, 24 horas foi uma ação de vândalos irrecente. Problema que deve ser resolvido com a finalização da estufa. A nossa principal problema está na estufa, que vai ser concluída, vai virar um banco de mudas e sementes de árvores típicas aqui do norte do Paraná. E o Jardim Botânico vai ficar ainda mais bonito do que ele já é. Para a reforma e conclusão do Jardim Botânico, o governo do estado teria incluído no orçamento deste ano 6 milhões de reais. Já para a revitalização e pintura do prédio, a reativação do chafariz, que funcionou por pouco tempo, a conclusão do teatro ao ar livre e toda a infraestrutura que hoje falta para os visitantes. Com isso, o Jardim Botânico, criado em 2006, seria concluído com tudo que está no projeto original, incluindo uma limpeza nos lagos nunca feita. A primeira fase das obras foi entregue em março de 2010, com a abertura do parque para o público. A expectativa é que tudo esteja pronto no início de 2018. É possível, são pequenas ações pontuais, que não requer um grande transtorno, nem a interdição do parque. E aí Obrigado.